Banjar Massim Banjar Massim, capital de Kalimantan do Sul, província da Indonésia, com uma população de 744.334 habitantes, é o lar do povo Banjar. Os Banjaris são chamados de povo da água, pois costumam construir suas casas sobre palafitas ao longo das margens dos rios. Eles dependem desses canais fluviais para sua subsistência e locomoção. Pegando um pequeno clotó, barco motorizado, é possível ver uma intensa atividade. São pessoas banhando-se, lavando roupas, conversando e comprando frutas, vegetais e peixes vendidos nas pequenas canoas. A economia, no passado baseada principalmente no extrativismo, hoje transiciona para depender mais de serviços e comércio. O transporte aquático é uma de suas principais atividades econômicas e o mercado flutuante destaca essa importância. O povo Banjar raramente se muda para outras áreas da região. Eles tendem a se casar e permanecer perto dos parentes em Kalimantan. Em geral, os nativos não estão abertos às pessoas de fora que vêm visitar ou fazer negócios. A cidade foi fundada em 1526 pelo príncipe Samudera, que aceitou o islamismo em troca de ajuda do sultão de Demak, uma região muçulmana próxima, para solidificar o seu reinado. O islam se espalhou rapidamente entre o povo Banjar após a conversão do príncipe. Hoje, 96% da população é muçulmana. A identidade étnica Banjar é inseparável de sua religião. As festas islâmicas e o jejum do Ramadã são estritamente observados. Mesquitas e casas de oração estão por toda parte. Um dos edifícios mais imponentes é a grande mesquita Sabilal Muhattadim, localizada no centro de Banjar-Massim. O governo considera o islam seu principal aliado na manutenção da ordem e no controle do crime. A língua Banjar é amplamente usada em Kalimantan do Sul, sendo o idioma de entrada para outras línguas relacionadas. Quando a tradução Banjar da Bíblia estiver pronta, ela facilitará a produção da palavra de Deus em outras línguas locais. Apesar de ser falada por mais de 4 milhões de pessoas, ainda não há uma igreja que adore a Deus na língua Banjar. Embora existam muitos seguidores de Jesus no sul de Kalimantan, em Banjar-Massim há 28 igrejas com irmãos de outros grupos étnicos, há pouco alcance do povo Banjar. Oremos Senhor, envia mais trabalhadores para Banjar-Massim. Dá crescimento aos movimentos de discípulos nessa influente cidade e que as comunidades adorem a Deus na língua Banjar. Que os seguidores de Jesus em Banjar-Massim e região se tornem mais ousados ao compartilhar sua fé com o povo Banjar. Abençoa o trabalho contínuo de tradução para que o povo tenha acesso à palavra de Deus em seu próprio idioma. Dá revelações sobrenaturais de Jesus em sonhos, visões e curas. Que os Banjar-Massim abram sua casa e coração para os seguidores de Jesus. Que famílias e comunidades inteiras ouçam o Evangelho e juntos se voltem para Jesus. Que 10% do povo Banjar venha a Jesus até 2030.